Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 27 de novembro, nós iremos montar a nossa árvore de Natal, a nossa primeira árvore, né, aqui na casa. E estou muito animada, a gente comprou um... eu vou mostrar pra vocês, é tipo um pinheirinho, só que de verdade, não é aqueles que a gente compra, né, em loja e tudo mais, essas árvores de Natal. A gente comprou um vivo mesmo, num vasinho, e a gente quer decorar, quer colocar pisca-pisca, enfeites e tudo mais. A gente já tem alguns enfeites aqui, que inclusive tá ali naquela sacola, que a minha mãe me deu. Ela me deu vários enfeitezinhos de Natal que ela tinha guardado lá em casa, e daí a gente só vai comprar o pisca-pisca pra poder colocar. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente indo atrás comprar, eu quero dar uma passadinha no shopping também, e a gente montando a árvore de Natal. Olha os pincéis. Mas essa é da marca Acrylex, não é? Não é tinta acrílica. É tinta de tecido. Tinta acrílica é essa aqui, ó. Acrílica. Ó, tem essas daqui assim também, né? Ah, amor, é essas assim, eu acho que elas já... Essa é mais barata, é mais cara. Acrílica brilhante. Vou desencontrar aqui abaixo, acrílica fosca. E tem mais cores, ó. Vou levar essa daqui. Vou levar essa branca também. Eu quero uns tonzinhos mais de nude, mas eu acho que é só o que vai ter. Tem esse aqui também, ó, que ele é um pouquinho... Que ele é um nudezinho. E, gente, vou levar esses dois aqui pra poder pintar os vasos. Aqui na papelaria, a gente achou esse rolo aqui, que vai ficar lindo pra enrolar no pé da árvore, sabe? Ai, que lindo, gente, ele é meio brilhoso. E um pedacinho dele já servia pra gente poder fazer, ó. Aqui na papelaria, acho que a gente só vai levar isso, a tinta e o negócio pra colocar na árvore. Olha as fitas, amor. Quanta fita linda! Olha essas ali. Olha as fitas pra fazer laço. Aqui com as nossas compras, viemos tomar um sorvete em bolo. E viemos ao shopping. Vou dar uma passadinha ali na C&A e ver como... Pra procurar pra vocês. Vou olhar pra vocês. Vinhemos. Vou ver as promos também, de Black. Que fofura, gente. Ela é vermelha e pink, ó. Tá por R$59. Essa promoção, gente, tá saindo por R$30. Pena que não tenha o meu tamanho, mas olha que linda. Uma sainha também. Essa daqui ela é mais grossinha, mais quente. Mas também não vai ter o meu tamanho. Aqui tem bastante shortinho também de alfaiataria. Olha que linda! Amei! Não tem pé. Essa calça, inclusive, gente, toda aqui da C&A. Vocês sempre perguntam. Olha que graça esse vestidinho. Do jeitinho que eu gosto. Tamanho midi. E com as vanguinhas bufantes. Olha esse modelo, gente. Com as barrinhas dobradas. Que coisa mais linda. Olha a promo. Mas também não vai ter o meu tamanho dela. Mas tem na R$40. Olha que linda. Olha esse modelinho, gente. Pra quem tá querendo opções pro Réveillon, ó. E tá por R$150. Olha que lindo o rodadinho. Uau! Chegaram crobbets também, ó. Olha esse modelinho. E ela é nulinho. Olha que bonita. Pra praia. Tem na amarelinha também. E salto também. Achei maravilhosa. Essa calça aqui. Eu tava querendo muito esse modelo. Só que eu queria numa jardinha. E só veio nesse nude. Ó, essa aqui é a número 34. E o meu novo amor. Por vestidinho contendo, gente. Tô com o meu All Star. Olha que lindo. Eu achei que ele ficou caindo um pouco aqui. Na época não tava feito, né? Mas olha que graça. Provei outro. E essa calça, assim, ela é linda. Mas ela fica um saco. O que vocês tão vendo? Eu não sei se eu gosto. Nossa. Ela veste super bem no corpo. Bem bonita. Número 36 a minha, gente. Mas eu não sei se eu gostei. Essa aqui é bem natalina. Mas eu não sei se eu gostei. Eu gosto desse modelo. Só que maior, mídia, sabe? Eu não sei se eu gosto. Eu amei esse daqui. Sério. Tô muito em dúvida entre esse e aquele primeiro rosinho que eu provei. Só que esse ele tá em promoção no site. E aqui na loja não. Acho que vou deixar pra comprar ele no site. Aqui, gente. Tem medo de no site não ter meu número. Estamos indo embora, gente. Tô aqui com a minha sacola. Eu já fiz as compras e tá à noite já. E olha que céu mais lindo. Já tá à noite. Nossa, amor. Eu queria fazer uma foto aqui no estacionamento. Olha bem ali pra aquele rosa ali do céu. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu comprei na hora que você já... Um vale-presente pra minha mamis. Um cartão presente pra mim dar de aniversário pra ela. Escolha o que ela quiser na loja. E pra minha pessoa... Pra mim, eu trouxe esse vestidinho rosa, gente. Eu tive que trazer ele. Pensa no tecido gostoso, sabe? Pra usar no dia a dia. E o preço, gente? Sério. Olha isso. Por R$59,99. Ele é um tamanho midi bem lindo. Aí foi isso que eu comprei lá na ceia. Chegamos em casa. Vamos montar por agora. É nosso primeiro Natal, como eu falei pra vocês. Então, eu tô bem animada. A gente comprou o pisca, né? E os enfeitos a minha mãe me deu. Então, a gente vai enfeitar com o que tem aqui. Porque ela é muito pequenininha. Então, não vai muito enfeite. E vou gravar aqui pra vocês. Aqui são todos os enfeitos que a gente tem, ó. Minha mãe dá bastante coisa pra gente. E esses aqui já vai dar, já, pelo tamanho da nossa árvore. Ó, a gente colocou a nossa árvorezinha em cima dessa bobina. Ela é assim, pequenininha. Olha que linda, gente. Bem verdinha. Aí a gente comprou essa telinha, né, vida? Pra passar em volta do vaso pra ficar mais bonitinho. Nossa, eu não sei como que a gente vai colocar aqui pra ficar bonita. É só a gente amarrar com a linha de sisal. Tem uma linha de sisal ali. Vai ficar bem bonita, né, Simba? É o nosso primeiro Natal, vida. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E esse foi o resultado, gente. Olha como ficou lindo. Ela é pequenininha, mas como a gente colocou aqui em cima, ó. Aí a gente colocou aqui umas caixinhas de presente. Olha como ficou bonito. Enrolar em volta do vaso. A gente não tinha dinheiro pra comprar um vaso mesmo. E essa é uma diquinha pra vocês, ó. A gente pagou 10 reais nesse paninho aqui. E olha que lindo que ficou. A gente colocou aço em volta. E a estrela. Bem coloridinha, do jeito que a gente queria. E aí, gente. Obrigado.